Já sabe pene-litu-deu, já sabe pene-baca-deu Quintaki, anabagi No, 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 no Ele é litu-deu, ele é bacane A quinta-quidei, cataki, direc-deu Ele é litu-deu, ele é bacane That water stock esengir Ele é litu-deu, ele é bacane Pague-u-dea-sou-baca, anabagi Baca-mane-coli-o-baca E comemos um pouco Baca-mane-coli-o-baca É NONSENS Minha-herhaling 8.5 Mondanga-desdag Baca-mane-coli-o-baca 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 um pouco de restante, mas eu não vou ficar tão longa para não, é isso aí eu tenho um berço com Tapa 8788547 8788547 e também, eu vou te pedir em Tapa 485871 eu felicitei asnog, mevrou Vina Cairo, que é isso aí felicita a minha jornada e também, eu felicitei a minha president a minha vrou, já, eu vou te pedir a minha ajuda a minha ajuda e isso é sempre bom eu felicitei asnog, mevrou Vina Cairo eu vou te pedir um aantal saem em pé de as a finalidade que é importante eu vou te pedir eu vou te pedir eu vou te pedir E aí informe o que a escola vai voltar à normalização é claro, um definitivo beslutado para fazer uma conversação para a raça de ministros mas, isso são todos os passos que, um, a escola, mas também a uma regulação é para fazer isso, por tipo, a triccada, através, tudo para 100% ou diz, que está PhD na Kombinato normalização claro, my声 e curiosidade é sobre vaccination são 回來 se que você não por 100% зас Então, o que é isso aí? E aí, agora, o que é que a regerinha que está fazendo isso? Não é extra que a regerinha que está fazendo isso, mas isso é só isso que é livre-sfeitos. Porque, eu mesmo, você pode ter mais um problema com a equipe. Eu mesmo, você pode ter mais um problema com a equipe, E aí, eu acho que é isso aí. Eu acho que não é bom. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que... Pissitori eia-se. Então, isso são muito... Cois coisas. Segundo, eu acho que é isso. Mas, alguns... E o especialista. Eu acho que vai dar a primeira avaliação, mas eu acho que é... Mucong Rond Mark Então é um programa de imf Dânsana de Oplein E isso é bom Para ouvir Porque É O que é É muito importante O que é ação de economia O que é ação de ação O que é ação de ação O que é ação de Poubide O que é Então O que é É É É E se avalua o número de pontos que passam em review Então, se você achar um comentário positivo Então é tudo bem a nomear É claro que no weekend de passagem é muito bom Mas muito bem, como é isso? Online massameeting, MPS, Nata E então, a sensação de que a coalitie E então, a verdade é isso, a gente tem várias coisas sobre isso E a reação, como você tem de diferentes canais E isso vai ficar um pouco Então, você vai ficar um pouco Um pouco Tegena Mas vamos voltar para o líder Porque Temos um pouco Então Bina coalitia Bina regerinha Que formou por diferentes partidos Então Não é nada Não é nada E por isso Porque aqui, sim, obviamente, uma unidade, ou para o que se sente, é o que se passasse, Claro que lá pode ser um alimento para uma boa região, ou para uma regeração. Mas isso não existe. 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 A gente pode dizer que ele já está aqui. Para a última regeração. Mas, quando você viu aqui Numa do next Bebe, fica aqui Numa tá aqui, não vai se ver Boa-bonga, de, de, de Tante que, de, tá soareng Ibegrê Hafei, be, boa-bonga De, vai, tá soareng Mas, é que aí, o que é isso? Você vê que vai a grande conversa Numa, você vê que Tapa-parte, de, a, em, a coalizão Mas, não, 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 não. E aí, e a minha cara, é, mano Mas como, 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 não vai fazer A gente, não, é, não, 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 é, não, muito Deu, devemos, para a nossa samenleving, é Aí, eu acho que não, é, então, a parte A parte, que eu sou, não, a regeria A parte, é, mas é um, a regeringsprograma Na parte, é, não, a parte A parte, então, é, então, ainda, a A parte, só, a gente, a A parte, a gente, a, a A parte, a gente, a gente, a A parte, a gente, a gente, a A partir do que ele vai Ele vai sair E naturalmente tem algumas coisas O que tem um governo Que tem um programa que ele vai fazer Mas as vezes são as coisas não Ficam isso Então ele vai fazer Mas as vezes Nós podemos Por exemplo, como o Nidala Às vezes é o governo A Nidala, mas ele vai fazer o que é você? Você tem uma quanta punta. Mas a estrago que tu nem framed? Porque você tem que dizer, não, só você tem que ir em água. Não, isso é prego. Você tem que ir em baldezarem se misturando o seu corpo, ou você tem que ir à vida do mundo. Mas quando você tem que ir para que você orue, não que você você, se enfrentar com você e você tem que ir para que você não tente. Não, não, não. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Então, eu vou falar sobre o MPS que eu vou fazer a fóu de mim. Porque eu vou fazer a fóu de mim. Eu vou fazer a fóu de online para fazer a fóu de... Eu vou fazer a fóu de mim. Ou seja, a vice-presidente, a jornalista, que deixou-se fazer isso, que ele se tornou. É claro que eu vou explicar para eles. E eles têm uma opção com crítica para eles. E sim, eles falam que eles deixaram-se para eles, porque eles são um sinal serios. o que é? se isso não tem isso não tem até o começo é isso não tem é claro que ele tem ele tem ele tem um segredo mas ele tem que ele entende ele está fazendo ele ele também ele entende ele entende que você se tornei para você você entende se torneu que você decide que você vai cair mas bem ele tem que que você vai você vai você vai você vai você vai você vai e ele tem que parcer ele tem que ser ele aí ele tem Bible ele tem que ele tem que ali cí came tudo Então, isso é um monte de coisas que eu quero dizer. O presidente Begwagana, entus o presidente, é o presidente do país. O presidente Begwagana, entus o presidente Begwagana, entus o presidente Begwagana. Bem, eu sou a presidência, mas em sua vida. E, eu acho que é o KPS. Asamuagem, mas em sua vida, em sua vida. Então, a conferência. E, depois, a administração de 5 KPS, está em sua vida. Porque todos eles querem melhorar o KPS Mas eles conhecem A corrupção de corrupção E, claro, acompanhado por ele. Então, eu espero que vocês voltem para o KPS Porque eles são mais brilhantes Para uma pista, não é brilhante Não é brilhante, não é o mesmo Então o que você tem o que você quer fazer, é isso aí, então o que você quer fazer, porque você quer fazer um trabalho? Aê, padre, Figo, Bem-vindo! Eu vou a dizer, eu e eu... Eu quero saber como o Director. A gente tem que fazer isso. Não é possível, não é? Sim, sim. Na apê, soãn, kota ki soãn, kurupe, abi, abi. E fumo, tiki ota, me teken, sota ki, tapana honi, Koma unta, ape, gudu, fute, go, sutuna, ah, tiontion. Ou abi, koma unta, anda, ampoma, fute, na, pede, kai, kastiki, dat, 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 beze, na, sanga, masu, sabilo, se. Apia, fubilo. Uhum. Mas, olenga, ipi, sali, guwa, guwa, opumuda, anda, fupu. Si, sonde, 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 fia, bukwa, nga, nga, nga. Sonde, 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 s discussão, mesmo que eu acho que eu acho que eu não estou a fazer com isso, eu acho que eu acho que apóstolias, eu concentrei mais sobre o que eles são do OAS, eu sei, eles eles podem realmente reconhecer o direito para reconhecer melhor para o direito para para E aí, você tem um trabalho Obrigado Mas, você tem um trabalho Que é uma grande reação E isso é um trabalho E um trabalho Que você conhece E um trabalho A colonia Que você A gente A gente De um trabalho A gente E como isso é colocado, eu não sei, mas sim, é bom para o Andosuku, e isso também dá um apoio também para a reconhecer para os direitos, para o Samayazo. E em princípio, Candidati niteis, Na a fude so, Bikafi, Lukuna a se fude en heimse, Da de man de, E de data que fadeba itaki taki, Na, Suku ko suku de man movo. Easy. Da beina, Tchay go aba, Libibon, Sabi ki yo, Ibegred, Da ti wang, Bede konoug, Fugiles peki ki erkening, Na pede maitang, En telide man aini, Ibisa ni di yogo du na api si watade. Anade to di juye, Fade maron lowe gwanda di, De lowe gode ingi, Onfang de moi, Gideg, Soy de mpasi, Isabi, Fa, 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 Sanye waka, Fa, de kanchay de se, Fiala de so, Sande de, Onfang de moi, That say, Denga di wo hebe kohort. Easy. Da de smalibion me ondo, Yalian da, En da vu, Teken vanaf, Ambo mende, Da yo, Taki taki da, Dideng, Koloniare, Hersersbe, Fe, Changa ding, Elu, Kwa, Sef ding, Maron, Gemi, Schapa, Da di dem, Mek e mofu, De sluit vriide, De erken ding, Aini, Afasi, Fade, Ti, De se, Fade, Chai, De se, Taki de gama, Abisek, Schapa, Aba ding, Sama, Dija, Dembaka, De folu kufu ding, Da dat i ben de, Inderdaad, Bij overdrag, Bij onafhankelijkheid, Om het zo te zeggen, Is i, Taki dat, Bede one serieuze, Sandi, Mabe, Goli, Rekanjange, Ook toe, Maar waar het vastgelegd, Hoe het vast is gelegd, Dat is mij niet duidelijk, Maar, Ik denk dat het, Voer is, Voor, Go, Ondo, Suku, En, Sabi precies, En, Let's, Van, Taki, En, Heemse, Maron, Weet je, La, De, Sanne, Bonfu, U, Zivi, Gosuku, Kopotja, Tafatapu, Maar, Eigenlijk, Aletti, A, Let's, Ik denk dat, Aantal, Van, Eigenlijk, Sanakode, Ik wil niet zeggen, Bewust, Maar, Sanakode, Vertraag, Asani, Over, Heet, Sanakode, Vertraag, Asani, Want, Wanneer, Je, Internationale, Spelregels, Ge, Internationale, Eh, Internationale, Dan, Het is duidelijk, Dat je, Let's, Des, Maia, As, Sanakode, De, Verplicht, Voor, Warburg, En, Voor, Kibie, En, Voor, En, Boe, Le, Spek, En, Dat, Dit, Duidelijk, Ge, Internationale, Gemeenschap. Ma, Sa, We, E, E, Start, Sevier, Do, And, In, De, Da, De, Af, Lo, Pet, De, De, Man, Pe, Politique, Ang, Sani, Is, De, Ma, Pe, Serious, Politique, Ang, Sani, Da, 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 To, Man, Kan, A, Go, Fouma, Mi, A, Bet, Tidale, Demand, De, Kede, Fustana, I, Wo, Kobo, Te, Pe, Pa, Demand, El, Kande, Be, Be, Forbel, Tel, A, Bop, Tel, Beb, De, Demand, Gwe, Gwe, Take, Ke, Ya, Demand, Na, Na, En, Groupe, Belangs, And, Demand, Di, Adisi, Dati, Ma, We, Have, That, So, Ver, Lat, Ko, One, Te, Ide, De, El, Fou, Pacha, Kuku, El, Giti, Bi, Groupe, Dan, Beb, No, Be, Abifu, Onsta, Abob, No, Be, Abifu, Ko, En, Et, Le, Ma, Om, Dat, Be, Be, Wisht, Is, Desma, No, Desma, Zai, Konesma, Rechtmatig, To, Da, Gremang, Kansia, Fou, Kon, Op, Gide, Sevi, En, Inderdaad, To, Si, De, Meket, Temen, Roep, Op, You, Eke, Buskonesma, Abtaki, Alla, Buskonesma, No, Lobby, Va, Abopetti, Alla, Buskonesma, No, Lobby, Va, Be, Petty, Of, Sang, Ma, Fide, Eleg, Di, Pya, Inia, TV, Sevi, Da, Yo, Si, Da, Tu, Er, Le, De, Seriøse, Verbetreng, A, Veranderen, Di, Kon, En, Da, Tu, No, Di, Pe, O, Mude, Eh, Or, Da, Yen, Atas, May, Wogo, Dar, Mi, Lobby, Vice, Presidente, Taken, Altay, A, Papafum, Den, Woli, Wat, Am, Fou, Dar, Me, Kan, Conte, Re, Ta, Pousa, Mang, Taken, Min, Axi, Boy, Me, Kan, De, Boy, Tya, A, A, Pisi, Vendja, Taken, Kon, Or, Da, Temete, Yon, Da, Kan, Mandab, Nawang, Leider, E, Mana, Stats, Man, Mon, Da, Yen, Gi, A, Tou, Sprat, Vè, Mana, A, Dinger, A, Abop, Online, Massa, Meeting, Aye, Mwako, Gotore, Tapa, A, Atori, Desdame, Nye, Bet, Titel, Mandat, E, Kede, First, Tané, Woko, Boon, Allee, Si, Wanto, Lomang, Eski, Vide, Zani, Etaki, Dizi, Dati, Na, 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 Khrou, Belangan, Dizi, Dati, Papa, Na, To, Bi, Fa, Abop, Jape, De, 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 Dati, Demang, A, For, E, Di, Di, De, Lomang, Di, Papa, Dati, Bases, Endemai, Fetina, Basis, Fous, E, K, Basis, Natu, Lok, Demang, Ego, E, Luku, National, De, Vrax, De, Ke, Issi, Manaya, Abiyo, Antou, Mang, Di, LR8, Fa, Apolitika, Fisifu, Demang, No, Boun, Apolitika, Fisifu, Abob, De, Duidelijk, Apolitika, Fisifu, Beb, De, Duidelijk, Juna, A, Vullo, Deng, En, De, Mana, A, Vrax, Tukken, Di, Kande, Akande, Van, Nationale, A, Takkan, Belangrijk, Manaya, Mene, 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 Sterker, Guy, Wat, Aantal, Vrax, Stukken, Di, R, Ga, Der, Abine, Land, Achterland, Demang, Deng, Punta, Dati, Dan, Wat, Aantal, Ta, Punta, I, Begrijp, En, I, Mo, Ni, Doe, Na, Taki, Na, Mo, De, De, Keta, Partei, N, Barafu, I, Mo, Begrij, Pesana, Man, Akter, Grond, I, Mo, Begrij, De, Gide, 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 Sane, Ma, Ko, O, Pala, Taki, Asosye, De, I, No, Mou, Ko, Weli, Mi, A, Taki, Moudou, Disya, Nga, Dati, Tekane, Wansan, Fou, Marono, De, A, Wantan, Sanyo, De, Didemata, A, Na, Sanda, Na, Mingo, Nga, Sande, Dan, Pas, Mi, A, Bum, Radio, Station, Ne, Gide, Marono, Na, Lash, Mayali, K, Asosye, Mi, Kanta, Egi, Enta, Wai, Ben, Mitou, San, Fou, Marono, Didemata, Sabe, Te, Des, Dolu, K, Asosye, De, Sabi, De, Ye, Dati, Ma, O, Meno, Marono, Se, Di, 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 Sabe, Egi, K, Tura, Ko, Sabe, Dati, Es, De, No, Wai, Biggy, Man, Eta, Ki, Bagli, Zang, Ataki, Fuyang, Adales, Inayon, Mi, Mousou, Fou, Gwalik, Mbaka, Mi, Se, Fyok, Ki, Bi, An, Mi, Archive, Mdaki, Oke, Biggy, Biggy, Man, Obliv, Te, Di, Wai, Ataz, Zang, Yama, Yen, Yen, Taki, De, Yama, No, Be, Fustan, Yen, Be, Sabi, Yama, Rai, Torito, Rai, Taki, Na, Fou, Kon, 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 Shou, Také, Asos, Sia, No, Boon, Stash, On, Man, Na, 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 Marona, Disi, Datya, You, Saka, You, Problem, Usa, Tans, We, Dule, Usa, Tampu, Gye, Tampu, Gen, An, I, Tampu, Taki, Na, Na, Dacia, Do, Sterling, Tampu, Tampu, Rai, Mito, Tampu, 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 Não tem o pessoal. Então, porque o pessoal painful isso, tem que vermelho, porque não tem o partido, não tem que vermelho do que tal. E não tem o pessoalmente. Porque o pessoal, quem tornou a prioridade. Andes, quem tem que se desabordar de tudo. Então, o pessoal, ele quer vermelho para alguém, não tem o pessoal, não tem que ter feito, não tem que ter feito. Então, o pessoal está falando, que não tem os pontos, A gente pode fazer isso, mas por exemplo, e não é assim. Então, nós estamos com a ser e isso é muito necessário. E quando você espera que você está fazendo isso, nós não esperamos. Nós não esperamos. Porque você está com a mão e a mão, 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 e a mão. Porque a 1 ano, nós vamos fazer isso. E de longa Como se sete-te Vá de maídu Crown Director Sani Pam, pam, pam Kondê Copy Next Isi Dis da Fua Partei Opo Tabu Di Tabu Da Na Visisa Jogi Wanko Lech Eit Taki E Vice President Kongi Estrux Si Taki E Crown Director Mou Contap Agenda Dicida E E Olo Bien So Mou Koli Fua President Do Dati To Wano Do Next For Kirk Olo Bien So Ad Fua Dacia Dem Mek O Stem Po Teng And Mina Fene Ere Fua Roup You Up Daki E Va Twente Tcha Waik Da Mazal O Stem As O And Da Poy Wanda Dati W E Ke Bous Kondê Abifano Wudu E Esi Asani E Ke Wan Fuka Tama Diese Ke Wan Fuka Dat Jou Leg Uit Va No Kang Va Dem Politieke Visie No Do Pesie Dem Politieke Visie Do Pesie Na Jou Ne Begrepa Doelstelling Fude Man En Dan Moet Jai Gaan Verdiepen En Doelstelling Fue A Partij Dan Moet Jai Gaan Verdiepen Die Sa Partij Ego Da Jou First Tan E Ge Fa We Si Taki Dem Man Sud Ya Dem Man Mek Wala Wata Yo Po Faya Y Hali A De Pesie Pe Marron Nga En Him Zay Tan Da I Po Itaki Dem Politieke Visie No Boom I Po Itaki Dem Politieke Visie No Diapesi Ne Dan You You Tous Andi Ye Woli Is Every For The Heck Of Ye Den Kifu Bal Lassert Tawa E Nga Don Vi Yato A De Tous Andi Nam Kaipé A De Tous Andi Nam Kaipé Ma A Politieke Visie Voudemang Da Es De Idelok Da Es Glace Alder Gizade Mantampu Gizade Mawani Fade Ma Ischen Ma Fou Kote Rek Tap Tari Fab Biki Banda Ki Dat 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 De Wab San Dat Wimou Luku E Akterban Of Maron In Heemse Gemeenschappen Dat Die Inderdaad Onderzoek De Zad Ma Ad Van Verantwoord Van Overheid To Maar Ik Zeg Ook Aan De Ander Kan Kade Dat De Gevond Internationale De Mij Doe Erken De Rechten Dan Moeten We Gewoon Doen Wat We Moeten Doen Ja We Moeten Gewoon Doen Wat Wij Moeten Doen Ja Voor Ge A Stand Punt For Abob Feel Love Ge Demang Ya Dati Demang Tampou Foutou Nga Foutou A Wisi Ma Wanchaye Ke On Hi Ina Khe Eta Yni Koalit Sa San Diyana No An Ki On Ina Khe Eta Nga Disi Dati Of Faye Wani Taki De My Kwalite Koalite Boko Ne You Stand Punt Do Vipart E Pro Kram I Mou Tampou Ja Foutou Dati De A Yni A Koalit Si Foutou Dati De To Foutou Dati Manu Betaki Grond Conversi Es Moi Grond Conversi We Gogi Grond Conversi Ala Des Sama Foutou Dambuntong Kwarasang Paper Pot Kaikong Dailon To Ala Des Madi Abideng Deng Osu A Yni Grond Ur Bo A Persil Tapu Is Abid Putaki Kaya Des Heet Rang Mek Es Madi Baid De Pes Over Den Koton Eigendom Si En Ook To A Grond Rechte Sani Des Mab Al Let I V B Sida Zain We Allemaal Over Eens Dan Me Kou Do De Sani Ma Vi Hali Balla En O Twani Hali Die Hali Je Sani Kwani Die Eigenlijk Nationaal A H Gedragen Vraag Stuk H H Gedragen Onderdeel Dan Mag Die Politieke Partij Daartegen Zain Al Ode A Nua Koalitie Dat Maakt Niet Uit Dat Maakt Helemaal Uit Omdat Hali Rekening Ook Twa Nga Gemeenschapp Nga Maatschapp En Dat Gota Niet Eens Van Taki Na On Behoorlijk Bestuur Dat No Taki Taki A Bestuur Va Kone No Bo Né Want Dat Taki Bestuur Va Kone A Bo Né En Taki Koalitie Sette Dat Taki Allah De Vraag Stuk De Mad De Over Eens Want Allah M Be Ab Kiseng Program Dede Ma Komiti Ma Tjou Komiti Tou An Alasani Foude Sek Sek Na Terwè Wè Wè Kodawet Taki Ok Apis Si Fou Gront En Versi Do Fayou Bezien Fou Wer Kien Eta Ma Itien Douvien Fisi Ou Ya Mat Ska Pei Douvien Fisi Kontou Né Apé Na O Sou Kwame Da Wè Kampé Né Né Djan 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 No Problem En Elko Kowalitsi En Kek Le Kabou Fade So On A La Partey A Bien Esani Ma Fide Wap Partey Di Ale Fade Mab Bez Taki Bez Bez An Hang Selsu Nd Pedan Natu La Kine Kis Des Sande En Kande A Mod Elko Kowalitsi Sete Tou Bede Piki So Anders Luku Tudu No Bede B мет Mab Bé Kik Bé Bang Ba Bé Bé Bet Mab B dep Bé P urch At Par 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 Pat Ab Ed Ed guess Hoje em dia, o programa de regresso, o programa de partida, você não vai sobreviver para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a regering. Não. Isso é realmente que é que você tem uma grande parte de partida. Então, eu não entendi, então, você entende que você não tem que entender a gente. Você tem que ver com a gente com a anúncias. Então, por exemplo, você tem que ver? Mas ele não mantém um velho Stand-punt E aí, ele vai falar De isso Então ele vai dizer assim A boca aqui, a boca Ele está me escrevendo aqui, a boca Ele está me fazendo aqui, a boca Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Por que? Ele está aqui, ele está aqui Constantemente ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, 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 ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui foi a não deu de lir-conhid copper 트�oricamente Existe Nossa senhora aqui Mes irmãos que nos目前 Deus tenta nós pedimos E o tempo E o tempo que os irmãos wouldão Porque temos being Essa senhora É isso Nãe Uma E o tempo É Um E Ou elas vão ir para a parte Ou ela não foi não Ad toolbar dava a um É que fez aquele Aqui está o que o Edio Interstandante O que Jesus Não acima do Twitter Não eleva A gente que mant tende E não vai Ou eleva Que legal E não vai Também Vamos Óula Que בísa Seja Dê Mães Amaz E E Dём A O Gwenti do an outun Ne asan mou kenki, deman mou opotant Pouman si a efek Visi deman wankayen ta ki SD ou betaki Ta ki wosete a san boun Manou ye li gay Ne ime ke deman jougou jougou Onda deman ou ko kisi wasef Kisi wou SD mo Onda ta so deman be kisho Ta ki ye nan jougou jougou Tampi asan yon seka Te fou kaba next wongi la Enemye Briti ta ki abo pe Begrei pasande ta ki wono Defan plant fou aksepte Deso ou tu oula oula ou koli dailon Tou deman Noto En ya Deba iskivi De somesa ni Fé apé an an NDP Y mag denki fou woko En fou de even ta ki abop hendelek Abop no hendelek Tulek Asan ma di si deman ta ki te Doman kon koni da ye fene Doman ta ki doman kon lastek En dat dat nou probleem Zare mai abbi Dus dat ola De sote politieke analiste De ma iskivi De moi geweldig Zani Evo de ma Vende abop Belastig Dat de ma Taigi Bouskoné Want Buidelik Zani En bouskoné Da imu Vend Imu 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 Menni Zay Evo na De vrag Steu Ga De standpunt De Abo Pe Neme En De ma Efen Ta ki Abo Belastek De belastek Onder NDP De belastek Onder Vap Dat ola Taigi De man De van Plan Zowel NDP As Vap De man De van Plan Voor Tekke Serieuze Notitie Voor De probleem Of Beneland En Los De Ook De Serieuze Op En Da Jou Eke Beneland Hanga De Acteurs Dan Toe Eke Da Imu De Serieuze Imu Lu Ize Evi Pe Tempo Dat Sa De man Ileg Jou Uit Wat U Zerde De Huk Toh Ho Dan Oak Ho Dan Oak Is Abi Bravo Beta Captain Your Ship Is Stinking Ja Toh U Is I Vana Fah He Amo Pederdaad Ben Jai Dier Gen 2010 2015 Ma Papa Asad No Be Go So Mesh Om That Abob Be Dero Fou O Pot A Pe Ke Wa Mane Ge And The Partners Mou Je He Bo I Nome Gwap Dan Si Da Ye Ding Tess Man De Bali You I Na Wom Mati Je Tek A Gans Da Pou I Mo Fou Tak No I De Ding I Maman Wana Yo Giz Fou I I Mwap Mati Di Mane E Dero Fou Teke Kowow Amai Teke Telefon Pou Yana Te Dula O Lous Sani Amai Teke Porto Mane Pou Yana Mane Fou Fou You I Mwap Mati Di Mane Teke Yana Baka Stur Mere Gost Don Dap De Natura Kye Fenn Yana Tide Hinde Le Kan Et Chap Pou So Yana E Se Mada Ye Fenn Tak Yaman Gisheng Mana Shaman Giyaman Se Y Y Libi En Te Mester So End Abob Betan Pou G End I Mane Be 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 Ak Deraf Be Be Well Madan Was Telat Tendo Se Evi Toppers As 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 Akim Boto En Oog Nog Misikaba Lade Mane Ko Fustaza Ni Taki Ended Dat And De Pe Stap Af De Ideale Fude Mang Kye Be Grij Zame Lek Kye Bange Di Mine Ko Taki Lau 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 Zani Ya Mye So I Do De Le Kan A For Be De Me Hal An Gi Ma Mye Taki Bouskode Ades And De Mye Takito Oog Vase A Fou Grand Konversi Pasa Mye Fene Taki Abob Laste Gha In Koalit Si Forming Dade Mang Ewang Di Abob Poginen Taki E Abob De Be Mekke Mofu De Be Osani Sani En Fou Grand Konversi Kabakaba Eid Verslag Ko Nga Dis Dati Ne Abob Lade Lade Niet Met Zeg Zole En Dat Wye Eke Achter Bane Eis Fou Bouskone Bouskone Pike Vam Dere Eke Bouskone Pike Mis Doe Eit Taki Wye Eise Fou Abob Ondat Mye Taki Duidelik Taki U Si Mene Kibi Mye Roepi Op Tijde Saver Kise En Mye Roepi Op Stem G Abob A De Hand Fou Geweldige Nationale Dingen Mye Fou Bouskone Dimi We Gyal De Partey Luku De Partey Programmas Luku De Taki Fou Demans Adem Mbe Tchaikon Dami Taki Fou Wye K Bouskone Wani Go Wank Kwa Fesi Dan O Mye On Noste N A Bob And Te K N Deme Gyo Sete N Taki Piki Piki Sany Dere Dere Taki En So Dere Taki Dere Moukong Pe Vrande Moukong Dato Wotandou We Fou Lakh Demans Kritis Nye Be Kray Mi Ma Al Sere Partey Zeyn Di Event Taki Demans Laster Dato Taki Demans Nod Devan Plan Fou Luku You E Ke Fade Sma Dya Son Point Ou Ye Demans Mek Be Kenta Kite Demans Osoul Gou Taki A Problem Di Des Sma Abiyome Yale A Son Point Sama I Gopu Dya Do And Da E Fou Seli De Wambumbu Pasi De Nabi Strom De Nabi Wata De Nabi Da Ye Taki Demans De Bisa Kana Des Sande Da You Er Vara Dya Dya Lontou Endan Datina Engel Enbors Kota Kiesho Loup Mye Fene Yam Or To Di Di Fade Kayama Oh Wakti Fade Kayama Di Ragajong Kon Lakh San E Da Mino Ye Afiyan Koya In Fe Api Mino Yé Alouma Nifi Api Demans Tel En Ades Sand Demi Bé Lachie Stav Kiesho Et Kiesho Misi Kaba Dya Pé Amabé Dya Nd Pé Amabib Bumbu Dula On I Avance Ski V V Pé Ok Aie Misi Kaba Bumbu Zanine De Dya Mawani Do Ander Ander Gibus Kondé Isabi Aki Mboto Idem Dito Madem I Venya Kans Ale Dya Kif No No Alouma Anga Dena De Banda Dya Nifi Api De Anga V An Koy Abana De Banda Dya Man Dya Dya Man Taki Nguyen Kisa Nisi Evi Ezi De Mahaman Taki Nguyen Kisa Ni Raga Yo Kota Kisa Ni Chata Ki El Wel Na Gal La W Wis Was Si Taki Manko Dekot Taki Mine Want Taki Taki Zevi Nguyen Kisa Fugonta Pana Yifou Sida Ezi Dan De Mahaman Taki Nex Nguyen Kisa Deman Oman Breng Ena Pizide Mami De Se Kare Taki Alou May Ke Bous Kon Pikin Avian Koy Ke Bous Kon Pikin Deman Wanya Grand Director Sa Lossop Deman Isi Ok Taki Grand Director Mou Genit Priorite Bro Ova A Grand Converse Ma Deman Si Don Choko Ek Te Choko Demans Don Deman Il Loko Kho Lof Deman 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 Taki Abob Olyen Stand Pen Deman 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 Taki Bra Fou Kok Kakabou Fati Deman 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 Frag Si Fou Abob Dwen Ege Fade Deman I Do Ya Magi Deman Se Vide Deman Taki Don Wai Kisan Mad Deman Derof Mie Dach Deman Ej Fou Derof Om Dati Man So Taki Yakan Kambus Kone P Kyan A Wis P P Dere A Kanta Dato No Mane De Na Semi Politica Partai Ma Cha Igo Am Zan Fou Busk Kone Mane O Pot Tampu Mibala Bikafu Dati Deman Potina Les Deman Taki Ibi Politica Partai Deman Yoko Etnis Tendo Ndp Se Fidi E Belang Deman Etnis Deman Etnis Bikar De Nop Potina Leis De Fidi Win Mane Sankour Fou 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 Fade Kane Fou Fou Saram Maka O Fou Zang Deman Potina De Vene De Bous Kones Ma Fou De Bous Kones Ma Stem Ta Fe A Pei Do Da Maka That Sa Bly Ba Ba Da gym Des Sma Di Bis La Clans Wara Di Di Do E Do Tu Vest Eles dizem que eles focam na nossa porta Eles dizem que eles falam a bella Eles dizem que eles falam Mas aqui é bom Eles precisam certravMar e você vai tervler o último dia E, por quê? E, por quê? Que você não se senta a carga atualissa na coalitividade. Por quê? Porque isso não é uma coisa de novo C, assim? E, por isso é só isso? Não, isso não é bom. A parte de todos nós ainda não vamos falar sobre o tempo que a gente vai virar. A gente vai virar, vamos virar. Vamos virar, vamos virar. Mas claro que dentro de combinatievorm, dentro de regerinha e vorm, então o passo e me derrimento e somente o água no wijn, para manter o resultado. Então, como possível, a parte de todos os que a gente vai vir. Eu me lembro, eu vou falar prazo, que eu vou falar uma online masão, para nós nos vemos como. Porque, a fazer o que os líbidos estão na rua, se você é esse. Mas então, eles estão dizendo que, eles estão fazendo as pessoas que, eles estão nos lutando, que eles estão fazendo as pessoas que, porque eles estão na igida, eles estão na espanha, eles estão no marrom, eles estão no marrom de novo. Então, Não está aqui na meque takimô. Não está aqui na meque de manhã meque takimô. Porque a sander nê libido. Não stays fã da 60 febre. Wari a sander libido. E não, mano, afco, Lach, mi aitaki, Aí, bagli, man, Demã, E, na, na, Omdatkan, E, no, skoro, E, dizidati, E, papa, That is nonsense. Se não derrote a um golfeiro, se não derrote, se não derrote. Ou se o golfeiro não derrote, se não derrote o golfeiro, se não derroteu mais um melhor qualidade. Mas porque esses golfeiros que tem a erguer, eles não derroteam de poderes não derrotei, eles não derroteam de manhã. E isso acontece sempre. Eu estava dizendo que era um golfeiro que veio aqui, ele estava dizendo que não era não é o que eu não vou, porque ele não é o que eu abismo, o que eu estou com meu trabalho, que ainda ainda está em dia. Ele me compre? Ele, ele, ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. O que você acha? E você tem que esperar que o Alasani Mugosmo E o que você tem que esperar Você entende? Você sabe que eu uso o NEDELANDO Eu tenho um exemplo sempre NEDELANDO é um grande É uma regeração É muito difícil Mas o Alasani tem um compromisso Mas todos os membros Tem um compromisso E o que você tem um compromisso É um problema Você tem um problema Você tem um compromisso E ele tem um compromisso E um problema Para um problema Mas isso é muito normal Porque todas as partenias E as partenias eleve um escolher você entende? e eleve o que ele vai fazer um papel também eleve e isso não é legal então eleve eleve-se 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 você tl eleve-se a reger, não é que isso não a reger tu, o que a coalição é que o governo tem um aantal, não e sabe não, mas o governo é que o governo tem também também, mas eu já disse que ele tem um ponto que ele tem um ponto mas não tem um ponto Ainda o ponto, ele. Ele abia a autoridade. Dê pessoal, ele. Ele 에� vorbei de médianas. E ele. 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 Lembolo, ah, o senhorale, a entrative, o mano a fini, isso é um automático. Então, eu acho, isso seria bem normal, a minhapieltira. É fundamental. E,Elha чуть Lotsa é ser samurai. São claro que, sempre no campo político. O que tário não é? Não appointments em todas as programas Rese? Conhecerem, isso éamm 차� 차� pur Properties. Isso é um bom. Mas, você pode dizer, gunsarmão determina e Europeu. Ogyangai-sevi, isso é só um puro o que H.V.B. e Beb tem feito. Porque você tem uma coalitie que você tem de politica de standpoints, é isso é claro e duíder, e naturalmente você pode sempre o água e o wain você tem, mas que você tudo o que você não vai fazer em uma regeração, não, não funciona. Você tem que apenas para o programa e seu munido dentro de regeringsprogramma. Mas é isso, o que acontece agora? Você, você tem uma boa a questão de ish, você tem uma boa a questão de que eu saíram, eu quero te saber se dê em uma boa luta para o que eu quer dizer, e, não é. Isso é um problema, não é bom? Então, você tem uma boa luta, você tem uma boa luta em as que você tem um e, seu e, então, você tem um que você tem como que ele é, você tem um por um que tem um algo, E da minhaatoreira é a partir do que viver Você acha que eu vou fazer um regime Eu já acho que não parece bom Eu acho que é muito bom Eu acho que não é muito bom Eu acho que muito bom E ele se descanso E eu acho que vai fazer A nossa parte não é A minha parte não é Tem que fazer A nossa parte não é 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 Não, mas aí, o que ele éВ Deu seteal, do seteal Dá assim, ele não é dão Ele é seja sonhfeira Mas ele tem ele, ele tem ele Mão faz a mudança E aí, o que ele é Demã o que eleじゃ Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 acha uma Cara de ajuda Dá Assim, ele não é dão Ele não é dão Ele não é Isso Então, o que a uma unidade, ou a uma unidade, sobre esses perguntas. Não tem problema. E, sim, eles pram de verificação. Então, a verificação, você tem de flor. Eu acho que eles são selvstândido, politica partida que a política agendas de Mabic, mantém e a própria política agendas e isso é normal e que você, como coalitie às vezes, um certo momento você pode ser um compromisso ou um compromisso Mas isso não deve ser um problema. Mas não devem ser um problema. Para a colher. 17 minutos na 2 horas. 8, 7, 8, 8, 5, 4, 7. Você me diz. Hum hum. E aí. Então, vamos lá. Mas isso é um problema. Para o primeiro. Para o primeiro. Para o primeiro. Para o primeiro. Então, vamos lá. 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 os rígados, os ramos, os ramos, é muito bom. Mas também tem um estudo e eu acho que tem um estudo um estudo estudo. O que é que você está aqui? Você está aqui? Se você está aqui? Um evento, dois anos, um lugar, um estudo, um estudo, onde está, uma TV ЛVU, que é que não, escolha todos eles? Um o Brasil, um leite de... ou seja, ou seja, um02 tem um 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 fã gente não sabe pode te ver se ap frankar não mas isso é um pra você e você tem que fazer é que você tem que ter informado que você tem que ter conhecido informando de escola que você tem que normalizar achar que você tinha que ter conhecido de escola e elevação e elevação uma boa boa em cada classe e elevação e elevação e elevação e elevação para a mão a mão não sei elevação então elevação o interessante como elevação os dias então elevação elevação para a mão elevação para nós elevação até algumas semanas e elevação a rir e também e também tem que fazer isso e também vai passar em um número de cânta, e em Suriname, é um um parte disso, então nós esperamos que ele vai passar em próximos semanas, que ele vai avançar. Mas nós esperamos que ele vai fazer para a gente, e ele vai passar em E aí, o IQ disse aqui Então, Lugu Não é ruim Mas não é ruim Mas não é ruim Mas claro Então, não é ruim Então, tudo isso E o que eu conheço Quantos tempos Eu 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 E aí eu sei que ele tem uma dúvida Ele tem um exemplo Ok, então ele tem um exemplo Ele tem um exemplo Ele tem um país Ele tem um nome Ele tem um nome Ele tem um nome Volgues me Quando ele luta Ele tem um lugar Ele tem um lugar Mas Ele tem um governo Ou para o pessoal Ele tem um governo Ele tem um governo Ele tem um governo Eu não sei Eu não sei o que o governo de Bep está em dia 16 de fevereiro. Você sabe que ele não vai ter que decidir. Sim? Você pode ir para a parte de rádio? Não sei. Sim? Porque o número de pessoas tem o governo de Bep de Bep de Bep e Bep faz o que isso é nada. Beb fazia como se adequa a partida. Na verdade, já the issue é mais importante. Agora, ela é mais importante. Mas ele pegou uma peça e lhe entregou. Sabina está tranquilo. Não quer falar sobre ele. Porque você vê esse homem. Esse homem que vai dar o trabalho para a Coyeba. Mas você não está com isso. Você vai ficar com isso com uma viva de uma viva. Uma viva de uma. Mas essas pessoas vão embora. Quando a gente vai embora. Quando os meus filhos não estão falando. Mas quando os seus governos estão falando. Mas eles estão falando. Mas eles não estão falando. Mas eles não estão falando de uma menos de nada. no-no e isso mesmo é um grande ponto tem uma me ataca é um grande ponto mas ele está na frente ele está na frente ele está em problema que ele está que ele está ele está e aí não vai não vai não vai não vai não vai do que ele está na frente Não é problema. Mas o problema é o que não há problema. O que não há problemas? É um problema para a parte. Olha aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Agora você vai ter uma agenda. Você vai ter uma informação. Sim? Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim. Eu acho que eu tenho um estúrselo para o bebê, sabe? Falei, Kama? Bem, não. Mas ele não é o primeiro. Mas o que você tem um monte de lista de dois, mano? Você sabe que você tem um posicionado para a dna candidata? Leste. E abismo a liberta para o R nível de R nível. De paquete, de tachete, e de gwe. Madame. Quem é que você tem que seriores com o tachete? Você tem que fazer isso aqui. E eu não sei que você tem uma estrutura que você tem que fazer, porque você tem que fazer. Você tem que fazer isso aqui, porque você tem que fazer isso aqui. Nenha tamo, sama ipaketase Gwabotue, gwe, pwe, gwe Da, konde boko Da, bufu a kutu Kayanga, kabitenta ki, kabitewe Da, sai passa Ibi, dei chowueki, namachami Dide, aneti mofu Sama igwe, pakilayekomoto Na, kondewe, da, konde boko Mada, kabite, du Eke Ana, ifusta, sai passa Eke, sa, ninê, pasa E nate demam kono Anto, da, wesi demas dong Demas dong A Benny Miranda Dus Ik weet niet Ado, taki, Benny, no boom Benny, 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 Benny Is, hoe zegt men dat Is een influencer Ja, aman, aman Influencer, aman, aman De tap en kiek, aman Tamango live Gendtorie, hij trakte heel veel aandacht, maar Wanneer we met serieuze issues bezig zijn Da, biede ik je tagi de man Voor bed moet man Meka onderscheid Wat ik hoor Ben je ook Ben je ook Onderscheid De man Van een man Awardvoerder Ook Onderscheid Awardvoerder We ben niet Ja, oké Adesante Ben je lobby Wie kan altijd Dat mij vind Takkie Mane Tak genoeg Maar Mane Mane Tak genoeg Na Probleem Bed heeft wel Een ander Probleem Dat Opgelost Moet worden Bika Ik 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 Al Social Media En Kad De 300 Mij Luk Be En 105 To 105 To 10 Mij Komedis Dat Takkie Ja Maar Dat Is Sel Serioes Probleem A I Bep Mi Bet Takkie Kabad De Mihal At Takkie At Takkie U A Tal Mij Gwenni Dide Ma Interview A Sabina Gongo Saboto Sabina I Lek E Da Mij Kay Mij A gente pode estudar. A gente pode nos Andua Live. Váforo, a gente me'møvei. A gente pode memevei. A gente vai falar. E eu não acho que a gente gostaria. A gente vai falar mais. A gente vai dar um problema están. Então, gente. A menos aqui, tem uma hora de trabalhar. A gente vai falar isso aqui. Dica é esforzada, lática é de legha, e vou a sabida do mantaki, mê que dica taki, mê que ama legha, met assisten, met assistensi, met assistensi, met assistensi van de New Arways Beny Miranda, da de makas dong, nang a fa de kaya man, moutong, nang a fa de kaya man, moutong, nang a fa de kaya ta man, ata man, de man sade, de vay koutoumando, tross, de manotake mi atviz op, mê sien gedeoutelek wel, ya, mi taki, mê que de man stop foci, da de matake wakker zesfu, ferdip de inamaterie, da de man koutore, Má met di, di de, a kang ook de vay de man, mê que beny kong, kade beny kaya, pide man, alhoewel mino, denkie, ya, Né, má, ik ben serieus daarover, ik ben serieus daarover, kijk, dat weet ik niet kik, weet ik niet kik, ja, weet ik niet kik, má, ik ben serieus daarover, takkie, de man is serieus over, wat het probleem is binnen bab, mê kere mai, kijk, luke nou, luke, 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 arki, arki, Evoa touman, arki nou, evoa touman, evoa touman, evoa touman, a Sonny Point, of woa touman, na klas, of woa touman, a eni mongo, Ibe kreip, de man fen, takkie, de man, de man, de man, de man, de komo toa, a bep, a mê takia, da sa ou moudou, Ja, zo, ma, ieder azo, ten over, kies en die, zei, vi, ta, ma, iwe, v-ha, p, droi, da, ma, istef, gie, armo, Ta, ma, iwe, armo, droi, a ma, istef, gie, arki, 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 dus, ik bedo, dat is geen probleem. Mas E o mande Bebê-tang Para candidato Lais Ana One Ana Two O A Antal Mai Teke De Tassi Da De Mai Waka Igwe Hof Buster Slayden E Teke De Tassi Da De Mai Waka Igwe Mas Se Ti E As For Seter De O S2 Don De Bedi Miranda Ou Go Life De O S2 Don Da Wese Ke De Zobo Ou Ven Et Taki Ma Ne Mata Tannes Nite Problem Mouton Et Taki To Apina Sdek Tama Taki Tuto Dous En Date Yana Problem Dika Et Taki To Kan Kan A Pena It Taki Kan A It Taki No No Kan A It Taki Kan A Pena Nite T Camp Tati Nite Taki 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 Aqui, não é bem, será que a Patricia, a Patricia não há mais. Bem, eu desco. Eu desco, eu desco. Tem um número flexível. Vão, mano. Aqui, não é bem. Porque elas nãoam se empurras. Mas não é. Então eu acredito que o que a gente tem aqui, a gente tem que fazer isso. Sim, a gente tem que fazer isso. Mas isso é uma sidelinha. Isso é uma sidelinha, Eva. Eu entendi. Mas ataca, 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 não há problema. Um problema Porque ele não entra Mas não sabem da matéria M эпilton tempo Demã hallar sempre material Demã hallar orar isso 实amente Para el taseiro que não Está so bom E esse problema O que também as sabina O que tem O que tem O que tem O que tem O que é O que tem Mostra E o que Finally E pede E entendi That ele não tem E não tem Selicitaire Em um apartado すigo a homestofares, a organização Minosabi Mas o que ele falou, mas o que fez O que ele não fez A gente A gente tem uma partida A gente tem uma partida Não tem uma partida Mas não tem uma partida A gente não tem uma partida A gente tem uma partida Aqui é tudo comovam O 16 de februário 2022 Mas o que você conhece É isso que ele não conhece isso, porque nós não conhecemos seu soço. Ele não conhece o pastor, ele vive com a parte, ele vive com um assalácio. E ele já percebeu um assalácio, ele faz um assalácio, ele vive com um assalado. Ele vive com um assalto, e vai lá fora da sua casa, e ela virá. E ele vive com um assalto, e tem um assalto. Isso não é um problema é E então Hesse não tem problemas Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Se ver com os facebook Varia da minha ordem O meu irmão Fadeca Era um secretário O meu irmão Era bem E então Ele foi lá Ele foi assim Ele sentou Ele sentiu Ele foi assim E a confusão E ele falou Isso não é? Isso não é um problema meu irmão, é um problema que o pessoal está muito sério e não é um problema que não é passar por isso, mas é vertrek, porque não são apenas o empresário não são apenas pessoas que estão colocando candidatos, são jovens são mulheres, são mulheres são pessoas, são pessoas são pessoas que estão formando um grupo de mãe isso vai ser mais mas a gente não tem que não tem que ser eu estou estudando eu estou em Holanda eu estou aqui, eu estou aqui eu estou aqui meu irmão, se você diz como você está em um estudo ou seja, você está top para parte, não é problema é um problema a dê, dê, dê? De structureira de Partei vajabá o meu roubre a parte do município de protestação esta a minha ataque é, mas é? É o mesmo? É o Partei? Eu, eu, é o primeiro a 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 arte de ruidgang De partidas não foi gistro Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo Mas você vai agora Seria a gente Não vai olhar Eu não vou olhar Queen Ma for the man One do house of the father My do take a no E que Sani no passa Dema a do E que Denai fustan Dema a do E que Nateo chai Facebook influencer Corner party That is the Oblose Yo abi wang Serious Problem Mi no takki Benino Boombeni Magbei Amaka gona Any party Jawani Enfocos Mi Akkantaki Beni Abi wang Doba la agenda Dat segegnit Akkang Arki Samtaki Mita ki Akkang Want Asya bena Ini arteit Ome partai Beni Kegi Ome partai Benino Kegi Eh Ama ikengi Partai Dama Beja Fe Dama Gwa Abob Eh Dama Komo To Abob Piamango Amano Begwa Partai Mono Belangrijk Amam 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 Ben sympathiseer Of u ondersteunen NDP Op afstand Kande En nu is hij officieel Bij Beb Dat kan Amam 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 Kan Boon Vo Eh 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 Op zich Dat is geen probleem Maar ik heb het echt serieus over Men moet gaan kijken binnen die partij Is er een probleem Ik begrijp De man Is er een probleem binnen apartij Mijken De man Evertrek En de man De Eindelijk Ook Toe daar Over En zelfs Kan hem Doe wat Schepje Bovenop Tak De man De bereid Voor veranderen Tere man Gisan Aan Want Ina Af Denk Ik 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 En Dat was De probleem Dat Hij Binnen A Hoof Bestuur Binnen Alleen Voor Beb Jullie Zijn Niet In Staat Om Te Veranderen En Eigenlijk Voor Libia In Realiteit Bijna Voor M M G Tori Alleen Van Libia In De man In 2002 De man Pas De A Na Realiteit Van Libia En Als Je Dat Niet Kan Doen Dan Eigenlijk De man Je Mek Wat Misberekening En Als Misberekening Maak Dat In Halbo Resultaat Je Gaat Verkerde Antwoorden Krijgen Dus Eén Ze Moeten Open Zijn Voor Tak Voor Onderzoek Zijn Probleem Twee Ze Moeten Heerlijk Zijn Daar Ouvud Ja En Ze Moeten Ook Open Zijn Om Te Veranderen Daarom Mek Hem Tak Mjot Dij At Tony Voor Ronnie Brun Zwa G Omdat Die Mis Dong En Allie Ki At Taki Voor Masa Bravo Dat Do As Yang Ami Omdat Mis Dong Mi Yer Ma I Taki Ama I Beg Pardon Fou Sa Do Fout En Amade En Look Over Taki Mye Mek Fout Toutou En A Sande Mino Sabi Fou Asma Sabi Da Taki Taki Mami Mn Yer Lider Taka Sande A Yen Sa Nait Ala Yute De Liders Kon Na Partay Lider Y Fetch Ang De Se Fou Na Partay Lider E Kwali Ma Furokota que forno que ele foi tudo E isso não foi muito tempo Mas o homem Lá de Deus Ela é uma dasma de fôto Ela é uma dasma de fete Que não seja nada Ela é uma dasma de fete Que não seja nada Para a parte ou para a recherem Mas bravo A man A man touch Minha persoa E a man A man E a e-legidade A man Isso foi uma dasma de fete E a man A man Para, Eu Eu Le Mas isso é mais... A AKB é isso aí. E é tudo que ele vai ropar. Ele vai te dar uma presidência. Ele vai te dar um certo. E ele vai te dar uma pergunta. E ele vai vir aqui na Tobi. Ele vai vir aqui na Tobi. Mas como é que é a minha vida? E quando... E quando sabe? E assim eu acho. E assim eu acho. Vamos lá. Faz an ele vai te dar uma situação para fazer um certo. E ele vai vir aqui. Ele vai te dar um certo. E assim eu acho. Mas o gente vai vir aqui na Tobi. E assim você parece que isso é a minha vida. Madame C. E assim. É isso? E a verdade é uma palavra franca para você falar, Kadati Mas isso não é verdade, porque você está aberto Você está aberto, não é verdade Nada mais no ar nascendo Dê-me 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 culturally inte eu vou deixar aqui então vocês vão ver os jornalistas eles vão acabar um boicot e então eu vou eles vão ento eu entendo eu sei que eu vou ficar eu entendo eu entendo eu entendo eu entendo e agora é só eu vou Eu sou um jornalista Eu sou um convivente para o dia Eu sou um convivente Eu propaguei E eu sou um convivente Eu sou um convivente Para o convivente Mas se isso Na realidade Eu sou um convivente Incidentes Eu entendo Incidentes podem vermelden E soms Eu sou um convivente 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 Para que A pessoa Para que Não tenha Dógui Izabi Alhadi Sandeja Não tem moda Mas você é jornalista Você tem um entorno Para que você tenha A sua escola Para que você tenha A sua possibilidade Para que você tenha Conta uma informação Para que você tenha E a sua comunidade Eu entendi Você está fazendo E você tem um entorno Ele tem um entorno Se ele espera O que você tem um entorno Ou seja pessoas Se você diz ت Ok Se você trata Você Todo o time O que você tem Para que você tenha Conhecito Você está Para que você E a sua modelo se você não trabalha com um só que você tem a vida e só que você não tem mais ou que você tem a informação que precisa poder fazer isso isso é um papel para uma jornalista porque você não trope o trabalho disso é que você tem o jornalista com um jornalista e você tem que levar a vontade então você não tem a ideia em que você tem um cara Tiga... Põe na informasi Onde a informasi Mas já Demãn Tapa A boycott Demãtaki Demãn Plats Seriois Kantei Ok Alho é lá no Daí de la Kimi Évudemang Break a douça Dê Estreven na Want wadder je iets doet En je gaat het beëindigen Na die bereik a douce Mas na mijn gevoel Demãn No sabi fa fudu Mo vara Vandaar dat na Bikim tagi Dit was niet het beste besluit Voor Demãn Beteke Tuurlijk Dit signaal kon je Geven zoals Demãn Dê Ekeva Demãn Bego En een protest Demãn De proteste Demãn Ski Van Bifigo A regering En Alla De zande Is geen probleem Demãn Doe aanklacht Gide Veiligheids Mannen Is geen probleem Alla Mãn Abie Recht To E Nha Kon E Recht Poe Né Belop Voor Demãn De schuldig Denki Mart Asake Gover De man De schuldig Recht Er Bepal De man Ver Goed Jason De man Mek Am Telefoon Je O Zang Recht Er Is geen probleem Haja Saak De Nano An Probleem O O O O O O Natuurlijk Gaan We Niet In Herhal In 3 Weetje O Taki Afra Geloopt De Vinde Plast Ma Dat Was Ach Dat Taki En Het Was Niet Nodig Zat Man Probeer Voodoo Alla A To Monde De Mataki De Boykot AVP En Natuurlijk De Doe Zo Saan Dat Tenminste En Kifat Jappé Dan I Bem Rak Dar On Is De Ma Ben Boykot Seve Dat De Ma Ben Boykot A Hire Gere Ja To De Ma Ben Boykot A Hire Gere En De Ma Ben Brek Mou Consensus Fosi Bika Journalist Ja Bi Journalist Dikane Amai Doen Podcast Amai Bi Egi Outlet Pij Ko Uit Ang Zani Dan Tak Ok Mie Mene Tjarno Regerings Gezintes Zani Ami Outlet Mene Tak Is Over Dem Ma Vio Piki Waman Po A In Pap Tak I Nam De Boykot Ja Jare Gere As Evi Is Abie Piki So Politie Jani Laten We Da E Over Zijn Ma Mie I Do Boykot Mie V P Dan Iwan Tak Yami Tjarno Na Nai Gozo I Mag Tjai Problem Kwa Fesi Mag Du Uit Mes Looge Ma Om So O Gwer Te Ghan Want A Rekere De Eyn En Ond D Stand P D Mie Mest Fand A Last Lazy Dilemma Taki De Ont Fong Journalist 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 Sabe De De Problem De Be Gwaka Gibaka Kan Is O Sain Dat Tjande Ont Fong Epot Tima Ont Fong De Journalist Konstans Mie Kden Mie Pas A Do De O Ko A Frey He Fou Du Y Y Y Y Y Y Y D D Soms Niet Eens Met Regeringslied Soms Gaan Samenleven Ja Bepaalde Pc Go Ma Is Kosi E Bally San Gie Ke Verslaggever Ga La Des D Des And I Kapot Ondera Noemer Vue Intimidasi I Begrijp En Die Moes Kree A Vue Du O Kona Be Horen Então, eles são de tudo Mas, eles não falam, mas não falam, mas não falam, mas não falam, mas não falam Mas, ok, ele tem que fazer isso, mas eu acho que ele tem que entender o que é o que é isso, porque não é. Porque elas não são 원�学es de bexiga, não são porque não são os anos agora. Porque elas são e que elas estão fazendo. Então, ela tem essa sua virtude para que ela esteja. Mas, bem, agora, é o que é daqueles que se transformam, Se desan, deman do desani E Denki, kandegi wantale isi Deman sa Evaluweir mo bete En Luku, saredo Mo vara Oselait afmana, afselait Eda minha day asam For Ronnie Brunswick Atu sprake viena Online masa meeting For ABOP, 23 jaar Pei amantaki wang Antal Belangrijk sa Doe moho li reken jangade En desansam legi uit Mandine verstand a politieke visie For ABOP Daai aliki En hopeliki begrijp ook toe En neks nog verkeert Daaraan en a vicepresident A voorzitter verpaart Gij ook toe aan, ja dat is gewoon correct Ja bi basis vanuit saibiging En saing jou etan poegi Inderdaad Ik gooi aparte open Maar de basisbeginselen Voor aparte Dat je libeten En dat is sterk Aini a visie Voor aparte Je ziet En dat blijft voor te leven Dus met mij kan je ali keng Ik kan me lukken voor Mika plukken want Toen bericht Maar we deden Na kondre De prijs Heer dvd Ja prijs Blijven Blijven een probleem Mijn brijven een probleem Icon E aí Amém. a gente responde ao presidente a gente vai thinking de uma ação porque eu não sei, porque eu não tenho uma ideia ou não tem a questão mas não tem a fama não tem problema não, mas não tem problema não, mas mesmo que eu não tenho não temIVE mas não acontece a gente vai ter ação eu não tenho a ideia não tem a ideia mesmo quando eu falo o senhor não tem a ideia que eu falo e eu estou a dizer um pacoteр дал dito que a gente jáani que condivinou不了 outros e eles não estão sabe oригado pela bem as esc화�forado se estavam vinculadas uma pessoa não podezahlosa não sabe ai que estava estejaworking se transforma é um pacoteur esse banco ok Se não, euزguei em vendasinfanças. Eles abandonaram. Eles não ajudaram ansar em vendas armadilhas. Então, quando entrou numa semana fevereiro, fele de uma nessa caneza da zona. Que ela vai falar Она na candy baseline. Então, eu já isso, eu já deixei. Hope que liga. Eu já deixei o assunto. Porque tu rosas em casa ou na outra tao. сяgão rica da gente dourar 小 компании em built eşitariado. A gente também leva Sitting இ da mãe. E eu acho que é uma grande afin de assistir o nosso grupo. Ae? Mh, mh. Quando a gente fala que, o que você tem que fazer isso, o que você tem que fazer? Então, eu fico em 100% de uma empresa e eu disse, não, 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 não. Eu não me disse, não, não. Eu me disse, eu estava aqui na área. E eu, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não pressa. Eu sou de belas pessoas, eu não me disse que elas estão aqui. Eu quero dizer uma coisa que as pessoas chegam e me falam. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo, porque é isso que eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo até o nosso passado. Eu falo. Não, nunca é outra coisa... Eu sou uma mãe, eu sou uma mulher que eu estava parecendo. Um homem que seus negros morreram em casa e ela me reveste. Isso isso? Como a mãe, eu amo. Eu fico assim, eu fico assim a mãe. Eu amo a mãe... Eu amo a mãe, mãe não se EUA. Eu não amo, eu amo a mãe, eu amo a mãe ehalos de ela. Eu amo a mãe, eu amo a mãe e... Música Ouvir estamos tão atrás de um grano, que estamos tão animados, porque eles não são tão animados, porque eles estão se tornando a mão de uma vida. Eles estão fazendo isso, por que, eles estão ali agora, que eles estão ali, que eles estão nesse lugar, que eles estão novendo nada importante de um estro. Eles estão aqui sleeping. Então eu vou te dizer, eles estão lá em casa, O que é isso? Aie!! desculpe-aie!! garota-sele-dee ahm! tui! hii!! ahm! eu te chamo, terça um vídeo que eu queria para ser um равно um amigo feito com os infelicostos aie!! aie! aie! que você conhece? ahm! porque elevação porque eleva eu soube o Marca também eu sou um fan também sempre que eu quero o Marca e Marca esteja sem ontem então eleva-se eleva-se então, eleva-se eu soube você vai ter problemas eleva-se mas A nossa vida, não pode ter que ter 얘기av� don. Então, mantendo muito bonita, mantendo muito Mas isso deve ser feito E se você quiser fazer isso Se você quiser fazer isso Mas se você quiser Se você quiser que o Amoni não Não, não é? Não, não é? Então, você pode organizar O Amoni Quando você quer O Amoni na periode Você sabe que ele não tem Porque ele não tem nada Mas ele não tem nada Então assim, você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Então você não pode fazer isso Se você não pode fazer isso Deja a vida Deu ver você E você vai fazer isso Para a matagem Ou seja, você vai fazer isso E isso não é O que você está fazendo Na minha mente Você sabe, mas eu sei Mas, você percebe Que isso é Que você está fazendo A matagem Para a AKB E isso nós Vamos ao preço e aí Obrigado por Biggie Bravo. Ronny Brunswijk, vice-presidente da Política Partida A. Bob. Teve-se vice-presidente da Suriname. Mas eu sei que ele não está em relação com a 32-jarig da Política Partida. Mas eu tenho uma online mas amigua. Eu vou te dar uma olhada, então eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada para o programa JTV. Eu vou te dar uma olhada. E eu vou te dar uma olhada em 9. 8.5. E agora eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada em uma olhada para o Kentucky. Eu vou te dar uma olhada para o Ronny Brunswijk. Ou pelo menos, a speech. Isso tem que acontecer. Já. 32 anos. A Bob. 32 anos. A Bob. a Boa. 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 E a Boa. A Boa. A Boa. E a Boa. E aí 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 E aí